Olá pessoal, o friozinho chegou e é uma ótima estação para nós tomarmos sopas. Sopas são reconfortantes, nutritivas, ajudam a emagrecer porque ocupam muito espaço no estômago e aquecem também a alma. Eu resolvi fazer uma receita deste livro do Luiz Sintra, que ele chama de sopa marroquina de lentilhas. Ele mesmo reconhece que a sopa não deve ser marroquina, mas ele usa um ingrediente muito comum nos tagines marroquinos, que são as ameixas pretas, que dão um toque agridoce à sopa e eu gosto muito. Se vocês quiserem uma sopa mais convencional, é só não colocar as ameixas. Aliás, falando nelas, eu aconselho a picar mais as ameixas. Eu deixei as inteiras, eu achei que ficaram muito volumosas com o líquido. Aconselho a picar mais. Vamos lá? Vamos aos ingredientes. Então, os ingredientes, duas colheres de sopa de azeite, duas cebolas médias picadas, dois dentes de alho, uma colher, ele põe um quarto de colher de chá de cominho. Eu, como gosto de cominho, acho que combina muito bem com lentilhas, eu pus meia colher de chá e tostei a seco. Ele fala em dois paus de canela, eu pus esse aqui porque eu achei suficientemente grande. Uma xícara de tomate picado, sem pele, sem sementes. Aqui nós temos uma xícara de lentilhas, que eu já deixei de molho assim por umas seis horas. Não precisa deixar uma noite inteira de molho, mas é bom deixar algumas horas para amolecer. Uma xícara de chá, uma xícara de vinho tinto, seis xícaras de caldo de frango, que eu fiz em casa. Sempre que eu compro frango com osso, eu aproveito para fazer um caldo, colocando uma cenoura, uma cebola, um dente de alho, salsinha. Sem sal, gente, tá? Porque se você congela, como eu faço, eu sempre congelo, se você colocar sal, a pura fica muito salgado. Meia xícara de chá, perdão, é meia xícara de ameixa secas e dez folhas de hortelã, que a gente vai colocar no final quando a sopa estiver pronta. Duas dicas, vocês sabem que leguminosas geralmente dão gases, né? Feijão, lentilha, grão-de-bico. Então, duas coisas ajudam a melhorar este efeito, que é o alho, e por isso eu pus dois dentes de alho grandes, e hortelã, tá? Um chazinho de hortelã também ajuda. Vamos lá? Tostando a seco o cominho para ficar mais aromático. Antes de colocar na panela da sopa. Bom, a primeira coisa é aquecer a panela antes de colocar as duas colheres de sopa de azeite. A panela já tá quente, então eu vou acrescentar as duas colheres. Neste ouro verde. Deixar aqui ser um pouquinho e jogar primeiro a cebola. Ainda não tá quente. Tem que fazer aquele barulhinho de fritura. Agora sim, vamos jogar a cebola, fritar por alguns minutos, antes de colocar o alho e as especiarias, o cominho e a canela. Bom pessoal, vocês viram que a cebola já mostrou bastante, né? Agora nós vamos pôr o alho, o cominho, a canela e vamos fritar um pouco. Até eles começarem a exalar um aroma, seus aromas, certo? Bom, agora nós vamos jogar as lentilhas que eu escorri, certo? E agora nós vamos envolvê-las bem no marvete. Agora que ela tá bem envolvida no marvete, eu vou colocar o tomate. Aliás, eu errei, viu pessoal? O tomate devia ter ido antes. Mas pronto. Acho que não vai fazer muita excedência. Agora nós vamos colocar o vinho, deixar evaporar e colocar o caldo de frango. Bom, agora nós vamos jogar as seis xícaras de caldo de frango. Se vocês não tiverem exatamente seis xícaras, vocês podem... Colocar um pouquinho d'água e agora o sal e a pimenta do reino. Agora nós vamos tampar e deixar cozinhar por 30 minutos. Eu gosto de ter um timer, vou colocar o timer pra 30 minutos. Aliás, primeiro é preciso ferver, a hora que ferver, a gente abaixa um pouquinho o fogo e tampa parcialmente. Essa minha panela deixa escapar o vapor. Se vocês não tiveram uma panela que deixa escapar o vapor, deixa um espacinho. Bom, gente, já deu 30 minutos. Se vocês quiserem uma sopa mais tradicional, podem parar por aqui. Não precisam acrescentar as ameixas. As ameixas dão aquele toque marroquino, né? Porque, como eu disse, nos tagines marroquinos de cordeiro, eles sempre colocam ameixas pretas. Então, o Luiz Sintra chamou essa sopa de sopa marroquina por causa disso. Bom, eu vou pôr, porque eu gosto da mistura de doce salgado. Já tá bem aromática com a canela, que eu vou tirar agora, inclusive. E eu vou deixar mais cinco minutos e depois servir. Antes de acabar o cozimento, é bom provar, né? Tá faltando sal. Bastante, por si não. Vamos ver agora. Um pouquinho mais de pimenta do reino. Bom, gente, agora é só servir e pôr as folhas de hortelã em cima. Espero que vocês tenham gostado da receita. Experimentem, vale a pena. Bon appétit e até a próxima!